Três adolescentes foram apreendidos na manhã de hoje no Parque Daniele. Eles estavam em uma residência que era utilizada para a preparação e revenda de drogas. Nós recebemos algumas denúncias de que naquela localidade existia um ponto ali, possivelmente um ponto utilizado pelo tráfico, já que aproximadamente aí uns 10 dias, uma semana, uns 10 dias, alguns menores teriam passado a frequentar o local. Menores essas atitudes suspeitas. Moradores relataram isso, então nós fizemos um levantamento. Constatamos que realmente existia indícios ali de que o local funcionasse como ponto de venda de drogas. Foi feito um levantamento para se identificar os possíveis moradores, o que não conseguimos. Então nós hoje pela manhã fomos até o local, entramos no local ali e encontramos drogas. Três adolescentes, alguma droga sendo preparada ali para serem revendidas. No local também foram encontradas 47 gramas de crack, 15 gramas de maconha, R$ 178 em dinheiro e três celulares, além de embalagens utilizadas para o comércio de entorpecentes. Na análise do local você verifica que ali era utilizado para o preparo da droga, para a guarda e o preparo da droga, não a venda. Tanto que os menores estavam ali com o material já preparando a droga para serem revendidas, possivelmente em outros pontos de tráfego aqui na cidade. Então é um local que aparentemente não chamaria atenção, mas devido à movimentação acabou levantando os suspeitos. Então os policiais fizeram a apreensão de todo o material, trouxeram para a delegacia. Agora vamos encaminhar os menores à ausência, onde vão permanecer à disposição do Ministério Público. O Serviço de Inteligência da 7ª SDP já trabalhava no caso e recebia algumas denúncias sobre a movimentação estranha próximo à casa citada. Os menores envolvidos já tinham passagem pela polícia, inclusive por tráfico. Os três são conhecidos, os policiais já têm informação dos três trabalhando para o tráfico de drogas. Dois deles já contam, inclusive, com passagem por tráfico e um como usuário. Então os três já são conhecidos e por isso vão ser encaminhados ao SENSE.